O meu foco é o luxo, mas não esqueço de onde eu vim Pra alcançar os objetivos, só Deus sabe o que eu sofri Na busca da condição, vários veio falar de mim Mas na vida é assim, não vou chorar, sempre sorri Tô querendo uma lote, mas só cu no que importa Vê minha família bem, sentindo orgulho de sobrar E pro que me guiam, espero honrar tua proposta Uma vida justa, quero trazer esperança Pro menorzinho que faça um sufoco, pros que não tem a comida na mesa Pro pai de família que dorme bem pouco, pras suas criaduras dão sustento Pros que não tem voz na comunidade, os que tem poder e só traz sofrimento Que entre na mente dos emocionados, que na favela também tem talento Deixa eles achar que é pouco, porque passamos sufoco Mas não vão calar minha voz, é nunca Deus livre de olho gordos, é povo invejoso E abençoe os que tão na luta Deixa eles achar que é pouco, porque passamos sufoco Mas não vão calar minha voz, é nunca Deus livre de olho gordos, é povo invejoso Já abençoe os que tão na luta O meu foco é o luxo, mas não esqueço de onde eu vim Pra alcançar os objetivos, só Deus sabe o que eu sofri Na busca da condição, vários veio falar de mim Mas a vida é assim, não vou chorar, sempre sorri Tô querendo uma lote, mas só com o que importa Ver minha família bem, sentindo orgulho de sobra E pro que me guiam, espero honrar tua proposta Uma vida justa, quero trazer esperança Pro menorzinho que passar um sufoco Pros que não tem a comida na mesa Pro pai de família que dorme bem pouco Pra suas criaturas é um sustento Pros que não tem voz na comunidade Os que tem poder e só traz sofrimento Quem tem na mente dos emocionados Que na favela também tem talento Deixa eles achar que é pouco, porque passamos sufoco Mas não vão calar minha voz, é nunca Deus livre de olho gordos, é povo invejoso Já abençoe os que tão na luta Deixa eles achar que é pouco, porque passamos sufoco Mas não vão calar minha voz, é nunca Deus livre de olho gordos, é povo invejoso Já abençoe os que tão na luta Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri